Fala rapaziada, desculpa mano, eu vou começar tudo de novo Rapaziada mano, como vocês estão vendo aí no título Vou falar sobre como vai ser a série zumbi Rapaziada mano, a série zumbi Rapaziada mano, a série zumbi vai ser assim mano É, mas antes de começar É rapaziada mano, eu vim falar aqui sobre a série zumbi que vai ter mano Pra quem sabe mano, tem aí no canal Se você não viu mano, vai lá e assiste aí mano Mas antes de começar esse vídeo, eu peço pra vocês deixar já o seu like Porque isso é muito importante pra eu Então pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo Já deixa seu like pessoal e deixa nos comentários mano Não sei se os comentários vai estar pegando aí pra vocês mano Mas deixa de enrolação, então vamos lá pessoal Como é que vai ser a série zumbi A série zumbi pessoal, ela vai ser mais ou menos assim A série zumbi pessoal vai ter É, eu vou tentar ajoitar Vai ter três amigos Que vai ser eu, mais duas pessoas E quatro zumbis Eu não posso dizer quem vai ser zumbi Só na, só na série final mano Que eu vou dizer pra vocês como é que vai ser o nome zumbi Mas vai ser mais ou menos assim mano Eu vou lá criar a série zumbi mano Vou trazer pra vocês aqui no canal E vai ser muito bom mano Então, assista esse vídeo Espero que vocês tenham gostado dele mano Se você gostou já, deixa seu like Ativa o sininho Mano, sério mano Tô falando sério mano Deixa o seu like Então Nossa, que medo mano Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou já, deixa seu like Então eu vou ver por valores públicos